Pronto, seu ravioli, eu cheguei pra gente continuar. Agora, vai colocar o que aí? O extra-tomate. O extra-tomate. A polenta no caldo, a gente vai colocar toda essa quantidade. Vai, vai, quer que eu vou jogar um pouquinho pra você mexer? Não, eu mexo. Você vai? Vai indo. Aí você vê que se precisar mais água, a gente pega aqui na torneirinha. Não, mas eu vou dosando aqui. Vai controlando. É. Ó, alcaparra, que dá o salzinho aqui. Ah, alcaparra, tá tudo dinho, né? E o alho eu vou por agora, pra não queimar, entendeu? A pastinha de alho. Pastinha de alho aqui, ó. Que ela já vai dar o... Ah, eu vou pegar o fuê pra não negócio não embolar. É. Ah, o... Ó. Desculpa. Aqui vai mais ou menos no olhômetro. Vai pôr, não pode pôr mais. Eu gosto de polenta mole, cremosa, quente, dura, recheada e sem recheio. Porco lenta. Vinho. Um vinhozinho. Vinhozinho aqui, né? Ele tem que ser um vinho... Tinto seco. Seco, pelo amor de Deus. Ó, acho que já deu, já começou até a brincar. Já coisou em você, né? Ó, vai a sua blusa, vai coisar toda ela. Não, já coisou longe. Quando começou a espirrar, que já tá dando, né? O que você acha? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô fraco? Gente, isso aqui é panela de ferro. Pode pôr, pode pôr. Não vai ficar muito dura? É, vamos pôr manteiga. Agora põe toda essa manteiga. Tá, vou pôr. Peraí, deixa eu passar por isso aqui, eu pôo azeitona. Toda a manteiguinha. Baixa um pouco do meu fogo aí, por favor. Só se for agora. Obrigada. Bora manteiga. Opa! É, não precisa estar tão... Isso. Manteiga, depois nós vamos pegar a mozzarela e o parmesão. Isso aí teu tá pronto. Já tá bom, né? Agora o parmesão todo. Vamos deixar um pouquinho pra pôr em cima. E a mozzarela? Vou pôr agora. Você vai picar? Vou picar. Ó, aqui não tem problema a gente pegar um pouquinho d'água, viu? E pôr aqui. Pode pôr? Pode. Você acha que precisa? É, mas antigamente como é que fazia? Era água. Não tinha caldo, não é? Sim, né? É água mesmo. Ó. Ó, que chato essa polenta, né? Ó, peraí que agora eu vou aumentar. Tem gente que fala, ah, eu como polenta só quando tá frio. Pra quê, pessoal? Come todo dia, se quiser. O negócio é de comer o que a gente gosta só quando tá no tempo adequado. Ninguém merece isso, né? Tem que comer quando pode comer, né? É claro. Ah, faz. Deixa eu passar aí. Deixa eu pegar esse. É que nem vai comer... Tomate. Vai comer determinado alimento só na época X. Chega na época X. Ah, que nem o peru. Só no Natal. Ah, né? Ah, não. Tem que comer peru. Ah, eu também. Não, nem no Natal eu compro. Olha essa polenta. Aí tá bonito, hein? Ó, olha aqui de novo. Olha isso. Ó. Ai, que sacanagem, essa polenta com queijos. A Noemi tá feliz que ela falou assim, eu amo quando a Kátia bota a mão na massa. Noemi, tamo com saudade de você, mulher. Vem na plateia, hein? Ô, Kátia, sabe o que eu faria? Não. Essa aqui ainda vai demorar pra ficar pronta. Se quiser pegar aquela pra pôr no prato com essa tua polenta... A gente pega. Não é? É, eu pego o prato aí. Faz sobre mim. Põe um pouco do... Não precisa pôr aí mesmo. Põe um pouco aí no centro pra mim, por favor. Coloca. Sabe quem já tá doido lá assistindo a gente? Olhando essa delicinha, eu não posso ter certeza. Isso ele pode comer, isso ele pode comer. Já sabe que tá lá babando. Ó. Ó lá o vizinho. Eu duvido pra ver se eu não aguentei. Ó. Hoje eu não me segurei aqui. Por que você segurou? Eu não gosto de ser encherido, mas hoje eu não aguentei. Foi uma pele pra cá e foi me chamar. Primeiro que tá aí, meu grande amigo, o Ravioli. Você viu isso? É. Grande Ravioli. Olha o que ele inventou, o Ravioli. Tudo tem bom na gente, velho. Agora, esse frango é caçador. Menino. É. Menino mais de sabor. Mas é a caçadora mesmo, eu achava que era a caçadora. É a caçadora? Ah. É a caçadora ou a caçadora é o nome certo? É. Qual que é? Cachatura. 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 É, é caçadora. É. Mas que maravilha, que obra de arte. Olha agora. Com esse molho, com esse frango, com essa polenta com queijo. É, o ragu, acho que eu não posso comer. Por quê? É fubá? É, mas é fubá, se eu posso comer. Não, não tem problema. À noite, carboidrato não. Durante o almoço dá. Mas pera, mas pera um pouquinho. O Papa liberou. É só em tiquinho. É, em tiquinho, em tiquinho. É só, é só o tiquinho. Deixa eu aparecer esse queijo pra vocês. Eu acho que eu comecei, domingo eu fiz exame do coração e comecei a fazer já regime do domingo. Ah, tudo bem. Eu já perdi uns quilinhos aqui. Então, mas você agora começa... Mas esse frango, água na boca, esse ravioli... Ó, esse ravioli é o Michelangelo. É o nosso Michelangelo, Bel. É o nosso Michelangelo.